Mas vamos lá né, vamos lá então, momento que vocês todos estavam esperando né, o que que eu vou fazer, como está a minha situação na faculdade. Então galerinha, vamos voltar um pouco aí no tempo né. Fala comunidade básica, eu estou aqui na área para mais um vlog, hoje o vlogzinho está recheado, né, estou aqui já no pique fazendo os videozinhos para você, se liga. Hoje eu acordei 6 e meia da manhã, já mexi muito aqui em edição de vídeo, já preparei também vários posts do Instagram para essa semana e estou aqui trabalhando também no mapeamento do basquete feminino que a gente está fazendo, então o dia está cheio. Nesse vlog aqui eu vou te contar um pouco também como que está o meu futuro nos Estados Unidos né, como que vai ser aí para mim no college, se eu vou voltar, quando que eu vou voltar, como que as coisas vão acontecer. Mas eu queria conversar com vocês um pouco sobre o formato dos vlogs galera, geralmente os vlogs né, eu faço eles num dia só, então pô, eu faço dia de manhã até a noite, só que minha rotina ela é muito repetitiva né, então pô, se eu for gravar vlogs assim, geralmente fica basicamente a mesma coisa. Eu soltei um vídeo para vocês de como que está a minha rotina durante a quarentena, não mudou muito né, estou fazendo basicamente as mesmas coisas, lógico, muda um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Então o que eu estava pensando fazer, esse formato é um formato que eu quero levar também para quando eu for para os Estados Unidos entendeu, então em vez de eu fazer ali o dia inteiro, ficar gravando o dia inteiro, que as vezes fica até pesado você levar a câmera para todo lugar, tudo que você está fazendo você grava, acaba que deixa de ser um pouco produtivo. Então em vez de fazer ali daily vlogs né, eu queria fazer vlogs semanais né, weekly vlogs, e acabar aí mostrando algumas coisas que vão acontecendo na semana, lógico, vão ter vlogs que eu vou focar mais num dia que tem um dia mais cheio, outros vlogs que eu vou mostrar ali espaçadão durante a semana. Eu queria perguntar para vocês o que vocês acham desse formato né, eu acho um formato legal, que acontece mais coisa, então vamos trabalhando dessa maneira, primeiro vlogzinho aqui de 2021 para vocês, já estou acabando aqui ó, já são 10h15 aqui, logo logo eu estou descendo para malhar, e vocês sabem, segunda-feira tem caixinha de perguntas, então vou mostrar para vocês como que é o Behind the Sims, deu malhando em intervalo, indo lá e gravando os stories para vocês, então é isso aí, te vejo lá embaixo. E aí galerinha, cheguei aqui então ó, vamos para o treino, treininho vai ser pesado hoje, hoje eu estou no pique daquele jeito, vou começar aqui fazendo uma bikezinha, fazer uma bikezinha aqui por uns 15, 20 minutos, depois já começo aí a malhar e responder a pergunta de vocês, mas antes de eu começar a treinar né, antes de eu começar a fazer a bike, eu tenho que já colocar a caixinha lá no Instagram para dar tempo de vocês perguntarem antes do meu treino, então vamos lá, se liga mais ou menos como é que é. Comunidade Basca, uma semana abençoada para todo mundo, começando aí mais uma semana, correndo atrás do sonho daquele jeito, já estou aqui ó, para começar o treininho, vocês já sabem, segunda-feira então tem caixinha de perguntas, já deixa sua pergunta aí, pode ser perguntado sobre qualquer coisa relacionada a basquete, NBA, NBB, fundamentos, essas coisas que vocês querem saber, é só mandar que eu vou responder todo mundo aqui durante o meu treino, estamos juntos, a maioria né, estão aqui durante o treino, mas é isso aí galerinha, estamos juntos demais, é nóis, galera, boas, aaaah. Galerinha, acabei de perceber que eu estou com o short de treino do Minas e com a blusa do Minas também, juro, eu não tinha visto, eu olhei que agora eu me senti com os meus 16, 17 anos jogando lá no Minas, viu, esse era o uniforme que a gente treinava, ficava variando aí os shorts e as camisas que eu tenho do Minas, mas é isso aí ó, throwback daquele jeito, vamos pro treino. Galerinha, tava ali fazendo as perguntas, né, respondendo as perguntas, lembrei de uma coisa que eu queria falar pra vocês, né, sobre os meus treinos, que eu tô treinando muito físico aqui, fraga, bike, musculação, essas coisas, mas logo logo eu já vou voltar a fazer coisa nesse ar aqui, principalmente formato de arremesso, e foi uma coisa que me impressionou muito, tá ligado, porque eu tava fazendo formato de arremesso mais porque eu tava ansioso e queria muito treinar, tá ligado, do que propriamente pra poder aí treinar e ver uma melhora em quadra, só que o que aconteceu foi, eu treinei tanto o formato de arremesso que quando eu cheguei em quadra pra transferir o arremesso, meu arremesso tava, se não tava no mesmo nível, tava até melhor, tá ligado, tava ou melhor ou no mesmo nível antes de eu parar, antes da pandemia, olha que eu fiquei, porque quando eu voltei eu tava, o que, seis meses de quarentena, fraga sem jogar e tal, só fazendo aqui o formato de arremesso, então aí a importância de você treinar essa mecânica, deixar essa mecânica automática, tá ligado, então, pô, se você, né, não tem, tá sem condição de ir pra uma quadra, né, eu sei que tá na pandemia, caso você esteja vendo esse vídeo no futuro e já esteja de boa de treinar em quadra, às vezes, pô, quando você tá no fim de semana, ou quando você não tem a possibilidade de ir pra quadra naquele dia, se tá chovendo ou alguma coisa assim, tenta treinar o formato, tá ligado, se você tiver um arozinho, um arozinho, pô, sensacional, manda bala, mesmo se ele for um pouco mais baixo, se ele for muito mais baixo, você pode até colocar uma cadeira, sentar e fazer esse movimento, tá ligado, caso você não tenha o aro, eu fiz um treinamento também, muita gente utilizou ele durante a quarentena, né, que é o treinamento aí de treino de arremesso em casa, né, que você não precisa nem de o aro pra fazer, só ter a bola já dá pra você treinar a sua mecânica, vou deixar aqui no card pra vocês, mas essa é a visão, essa é a visão que eu queria compartilhar com vocês, então, tipo assim, por enquanto eu tô treinando físico, né, voltando com o físico, mas a partir dessa semana, eu boto fé, dessa semana ou semana que vem, já vou voltar aí com a sessão de treinamento de arremesso, pra ficar daquele jeito, ficar o gatilho automático nas bolas de 2 e de 3, mas aí cê molecada, vou continuar aqui o treinamento, logo mais eu volto pra vocês, hoje tem videozinho, demorou hoje, eu gravo o vídeo pro canal, daquele jeito, o vídeo que eu vou gravar pro canal, quando vocês estiverem vendo esse vídeo, o vídeo já vai tá lá no canal, e foi o treino em casa, falando de treino em casa, né, fiz o treino em casa aí 3.0, na minha opinião, né, eu ainda não gravei, mas pelo roteiro que eu fiz, vai ser o melhor dos de treino em casa que eu fiz até hoje, né, que eu fiz um, dois, três, terceiro vai ser o melhor, vai ser top, então confere aí, pra você conseguir continuar aí treinando e seguir nadando do seu sonho, mesmo na quarta de casa, mas isso aí, galerinha, tamo junto, hein. Salve, galerinha, vocês podem tá vendo aqui, ó, que eu tô com o Wig da Eagle aqui, né, o símbolo da minha faculdade, tava gravando um vídeo aqui, tô envolvido, galera, nos projetos que vocês vão amar, não posso falar ainda, mas tô envolvido aqui, tava gravando pra um desses projetos, mas de qualquer maneira, vou trazendo aqui pra vocês, porque eu descobri que a minha faculdade, né, já começou, eu tinha esquecido que começava essa semana, o Guedes me avisou, né, que já tava com algumas aulas online, a gente tá só com plataforma online, por causa da pandemia, então não tá tendo aula presencial, tá tudo online, bom que eu posso fazer aqui do Brasil, né, mas vamos dar uma olhadinha aí, eu peguei duas aulas, né, de oito semanas, ou seja, o semestre meio que tem ali umas 14, 15, 16 semanas, né, então a gente pega uma aula aí de oito semanas, que é só metade do semestre, eu tenho que pegar no mínimo quatro aulas, né, então eu peguei duas aulas, no início do semestre, duas aulas no final do semestre, pra poder também fazer mais coisas do basquete pra vida, então vou dar uma olhadinha aqui pra vocês como que tá rolando também, que eu voltei a trabalhar ontem lá no centro de tutoria, a gente tá fazendo aqui online no Zoom também, que ó, já tem, já tem o deverzinho aqui de introdução, né, que é quando começa as aulas a gente tem meio que, a gente tem que meio que introduzir, né, quem que a gente é, falar quem a gente é, essas coisas. Galera, hoje é quarta-feira, né, segunda-feira eu gravei aquele videozinho, o videozinho que vai sair amanhã na quinta, o videozinho sai na quinta, né, sai amanhã na quinta, e ontem também eu gravei alguns TikToks, galera, eu tô pegado no TikTok, tá ligado? Eu tô postando TikTok aí todos os dias pra vocês, então se você não segue a gente ainda lá, e quiser, se você curte TikTok, eu posto tanto no TikTok quanto no Reels, né, o TikTok é um pouco diferente, que no Reels cabe só 30 segundos, alguns vídeos que eu faço, eles têm um minuto, né, então eu posto lá no TikTok, lá eu faço umas livezinhas também, então se você não segue a gente lá ainda, segue lá, arroba o basquete pra vida, mas é isso aí, é isso aí, eu já tô aqui olhando, né, o que é que pega da minha faculdade, pra eu poder me organizar aí pra essa semana, mas daqui a pouco eu vou malhar, tô voltando aí no pique de malhar, voltando no pique, poder tá em shape aí pra quando tudo voltar ao normal eu poder voltar a treinar, poder voltar a sair de casa, eu não tá ali com shape paia também, porque, querendo ou não, isso afeta em quadro, né, isso afeta em quadro ali, se o seu joelho tá doendo, se as costas tá doendo, se você tá ali fraco, e eu, então, quero estar preparado, e além do que eu me sinto muito bem malhando, né, cara, se eu não malho, ó, fico todo com preguiça, todo cansado, tá ligado, quando eu malho eu fico ali com energia, é foda, eu sou atleta desde que eu era pequeno, né, sou atleta desde que eu tenho, comecei a jogar com 8 anos, tá ligado, então eu já acostumei com isso, se eu não faço atividade física, eu fico ali meio que, né, eu não me sinto tão bem, comparado quando eu tô fazendo uma atividade física regular, então eu vou dar aquela malhada, logo mais eu volto aí pra vocês, não sei quando que eu vou voltar pra vocês, igual eu falei, tamo fazendo experimento desse vlog aí, de fazer um vlog pela semana, mas eu ainda tenho que falar pra vocês, né, de como vai ser meu futuro na faculdade, a gente teve algumas atualizações, né, do técnico, a gente sabe mais ou menos sobre isso, mas eu quero esperar até sexta, porque ainda tô vendo algumas possibilidades, né, de como vai rolar, e eu quero poder falar pra vocês com mais propriedade, né, mais certo do que vai acontecer, essas coisas muito certas, mas é isso aí, tamo junto, galerinha, logo mais eu volto pra vocês, hein, valeu! Galera, aconteceu uma coisa, né, aos fãs do Basquete Pra Vida aí, raízes de desde o início do canal, vocês vão lembrar, voltou o momento de nostalgia aos novos fãs, né, que chegaram aí agora, apresento pra vocês o Vitão de 17 anos. Tô como, tô como, aqui, pelado, saiu, barba foi, barba is gone, barba is not here anymore, ha, 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 tirei a barba aí essa semana, galera, vou ver se eu deixo crescer tudo, ver se enche um pouco mais a barba e resolvi tirar tudo, tô como, tô como se eu estivesse com 17 anos de novo, tá maluco? Galera, hein, agora tô aqui embaixo, né, tô aqui na cozinha, e olha o que que estamos esperando aqui. Aí, mano, aí você bota tipo um... Ou então alguma, algum sound effects dramático. Loucinha tá me esperando aí, né, hoje é meu dia de lavar a louça, eu até não com a minha irmã aqui o dia de lavar a louça, mas até essa bagunça, vocês não acreditam que foi só do almoço do café da manhã de hoje? Pois é, pois é, minha mãe é cozinheira, cozinha bem demais, então eu vou lavar a louça aqui agora, e logo depois eu vou contar pra vocês aí um pouco mais sobre esse meu retorno nos Estados Unidos, né, que eu falei pra vocês, então eu vou lavar a louça, mas eu vou lavar a louça no pi. Demorou? Então vamos lá! Salve, galerinha, acabei de lavar lá a louça, eu ia falar com vocês lá embaixo, mas a irmã chegou, né, com as compras no supermercado, meu pai vai limpar as coisas lá, então eu vim aqui, ó, pra um lugar que eu gosto muito, telhado aqui de casa, daquele jeitão, deixa eu subir aí e nós já batemos aquele papo. Ó o Celzão bonito aí, galera, mas vamos lá, né, vamos lá então, momento que vocês todos estavam esperando, né, o que eu vou fazer, como está a minha situação na faculdade. Então, galerinha, vamos voltar um pouco aí no tempo, né, ano passado, a gente acabou a temporada regular, não conseguimos classificar pra ir pra pós-temporada, né, que é o torneio da conferência, eu fui no meu primeiro ano, no nosso segundo, a gente quase classificou, a gente ficou, tipo assim, em um lugar fora, tá ligado, então não conseguimos, só que foi de boa, né, porque a gente não conseguiu aí antes do campeonato acontecer, rolou essa parada do vírus, voltei pro Brasil, tô aqui em casa de quarentena, já tem 307 dias, sim, eu tô de quarentena, tava saindo pra quadrinha ali pra treinar, mas quadra vazia de um clube fechado, né, então era sempre só eu, chegava lá às 7 horas da manhã pra treinar, mas então basicamente foi isso, né, então eu fiquei treinando esse tempo todo, e cara, foi uma novela, né, porque sempre adiava um mês, adiava dois meses, adiava dois meses, adiava até o final do ano, isso desde o início de 2020 que eu cheguei aqui no Brasil, né, foi adiando, foi adiando, aí o nosso ultimato era em dezembro, se a gente não voltasse em dezembro, né, se a gente não soubesse em dezembro, não ia ter como a gente voltar pra janeiro e começar e fazer a temporada ali, até fevereiro, março, né, que é quando acaba ali a temporada e começa a pós-temporada, então acabou que a situação lá no Novo México em dezembro, a situação tava piorando, né, os casos estavam aumentando, e meu técnico decidiu então cancelar esse ano, e eu tô pra voltar no meio do ano que vem, só que agora é aquela coisa, né, a gente tá esperando isso, a gente não sabe como é que a situação vai se desembolar, né, se tudo for de acordo com o planejado, essas vacinas já tá chegando lá no Novo México, já tá começando a distribuir, né, que se Deus quiser já vai tá bem melhor daqui a seis meses, eu volto pra lá em julho, eu só não sei quando em julho exatamente, né, tem que ver quando que vai dar certinho pra voltar, mas em julho eu tô voltando, e galerinha, eu tô preparando pra fazer uns vlogs muito tops lá, né, eu e meu amigo brasileiro que moro lá, né, que é o Bruno Guedes do Guedes USA, a gente tá na pegada, a gente comprou uns equipamentos muito daora, tá ligado, pra poder trazer, fazer uns videozinhos muito daora pra vocês, eu quero aumentar o número de vídeos aqui do canal, vou fazer uns vlogzão aqui pra vocês, sei que vocês gostam de vlog, então vou fazer mais vlog, comecei esse vlogzinho aqui, ó, daquele jeito, dar um update aí pra vocês daqui do telhado, basicamente é isso, galera, eu por enquanto tô aqui no Brasil, tô em casa, né, por causa da pandemia, aqui em BH tá tudo fechado, né, tudo fechou de novo por causa da segunda onda, então eu tô treinando só em casa mesmo, né, tô treinando muito fora de casa, não tô fazendo muita coisa na cidade, né, até eu tomar vacina, ou então até a situação melhorar, basicamente essa vai ser a ideia, esses vão ser os vídeos, mas até que eu consegui adaptar bem, né, esses vídeos em casa, vocês gostaram de vários e vários vídeos que a gente produziu durante essa pandemia, então vou continuar assim até eu tá podendo sair, quando eu tiver podendo sair, eu vou trazer mais vlogs pra vocês, né, vlogs aí da minha pré-temporada, mostrar um pouco da minha pré-temporada, tem uma galera muito top aqui que dá pra gravar, tá ligado, uns moleque de high school, uns moleque que jogam profissional, vários amigos meus, né, eu quero fazer aí sessões de treinamento, e eu vou trazer pra vocês, pode ficar tranquilo, então só esperar essa pandemia acabar mesmo, mas eu tô gravando aqui nesse telhado, galera, até que é bonita, que é a vista, hein, que eu sempre fico olhando pra lá, ó, essa é a vista que eu sempre tenho, se liga, eu sempre fico olhando pra cá, ó, que é bonita também, essa aqui é bonita, tá bonito, é parceiro, ó, esse é o zão daquele jeito, mas galerinha, basicamente é isso, queria perguntar aqui pra vocês também o que vocês gostariam que eu trouxesse aqui pros vlogs, lógico que agora eu tô bem limitado, né, por causa da pandemia, pelo fato de eu tá aqui em casa, mas se tiver algum vídeo específico que vocês querem ver, manda aí embaixo, eu fiz vários vídeos que vocês amaram, que foi de sugestão, né, um dos vídeos mais recentes que eu fiz aí foi o vídeo de deslivre, que vocês adoraram, vários vídeos do canal que se tornaram clássicos, né, foi sugestão de vocês, então manda aí embaixo, sugestão que você quer que eu faça aqui no vlog, e é isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo, se gostou, já se inscreve aí, tamo naquela missão sinistra que você já sabe, você já tá ligado, que é de 100 mil ruim em 2021, então é isso aí, te vejo na próxima, é nóis, e BOLS LIFE! Mas é isso aí, tamo junto, galerinha, logo mais eu volto pra vocês, hein, valeu! Tchau!